Salve, salve, galera. Aí tá o placar, galera. Eu já tô fazendo pós do jogo aí, ó. Inacreditável. São Paulo toma o segundo gol. Inacreditável. Reinaldo já fez a cagada dele, né? Aqui. Já fez a cagada dele. Já conseguiu fazer, né? Já conseguiu com a cagada que o Reinaldo fez, mandou pra escanteio. No escanteio, o Vasco fez. O primeiro gol. E agora, o segundo gol. Os caras assistem. O cara... O cara jogou a bola. O cara meteu pro gol. E é inacreditável. É inacreditável. O que acontece? O São Paulo não consegue chutar direito. É impressionante isso. É impressionante isso. O São Paulo não tá conseguindo conseguir a vitória. Não tá conseguindo fazer gol. Não tá conseguindo fazer gol. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. O São Paulo não consegue fazer gol. e não sei o que acontece, ó. Já tá 31 minutos e 26, né? 31 minutos e 26 e é lamentável. 33 agora. O Vasco tá apertando. Atacando. Como sempre, né? São Paulo treme toda vez. Esses mundos sujos aí, né? Esses fraldas cheias. Toma gol e... Toma gol e... Ainda... Acha pouco a... Toma um... Ainda toma outro. Assiste o... O jogador... Do Vasco fazer o que quer. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Bom... Eu não sei o que fazer. Eu já tô fazendo esse vídeo antes, né? Esse pólio que eu jogo antes pra... Porque... É lamentável. Eu nem vou falar, né? Ó, nem... Eu vou dar umas notas aqui, né? Notas zero pro... Reinaldo. Tá? Vou ao freio um e meio. Eu vou... Não vou... Estou com vontade de... De dar... Notas aqui nessa hora. Porque... Que jogo ainda tá rolando. Mas... O que que eu posso falar? O que que eu posso falar? Reinaldo zero. Bonfran. É... Agora vai ir a um Bragantino ou um... Bragantino empata. Vou dar nota um. E vai empatando de novo. E o resto... Muito investimento. No Bragantino. Eu vou dar um e meio. Pro resto. Todos os jogadores do São Paulo. Vou dar um e meio. Tá? Eu vou dar um e meio. Porque do jeito que tá jogando... Já tomou dois gols. Né? Eu vou dar um e meio. Reinaldo zero. Com a França um. E o Rô. Todos os outros. Um e meio. Tá? Essa é a minha nota. Aí. Tá? Que é lamentável. É lamentável o que acontece. E já... Já... Como eu falei no vídeo anterior, né? Você pode utilizar também o intervalo. Fora Diniz. Fora Diniz. Eu quero a cabeça do Diniz. Não vai tarde. Tem que ser demitido do Diniz. Fora Diniz. É isso que eu tô falando. Eu falei que... No vídeo... Pré-jogo que eu falei. Eu falei que... Se o São Paulo... Perder no Vasco... Eu ia falar isso. E agora tá perdendo no Vasco. E aí? O jogo nem acabou, né? Mas... Nem por milagre. São Paulo vai conseguir empatar, né? Nem por milagre. Do jeito que tá jogando... Do jeito que tá jogando. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha o que o São Paulo tá fazendo. Olha a situação que o São Paulo tá fazendo. Tá passando ali. Olha lá. É lamentável. Vai ficar nisso. Passa de toque errado. Aí os jogadores do Vasco... É... Já... Tá ganhando, né? Só vai dar o chutão pra frente e pronto. Bom, eles não vão fazer mais nada. Nem vão mais pro contra-ataque. Na área deles... Os caras já vão dar o chutão pra frente e pronto. É isso. Essa vai ser a realidade. Essa vai ser a realidade. É lamentável isso que acontece com o São Paulo. Essa é a grande realidade. 35 minutos e 25. 35 minutos e 25. E tá... E tá 2 a 0 pro Vasco. É lamentável o que acontece. É lamentável o que acontece. Eu não tenho... Eu não sei mais o que falar, tá? Eu não sei mais o que dizer. Olha lá. O São Paulo vai tentar... Olha lá. E não consegue. Não consegue. Não consegue. Mais uma vez. Não consegue. Essa... É a grande realidade. Essa... É a grande realidade. Eu não... Eu vou te falar, velho. São Paulo já vai ter a sua primeira a ter volta no... No Campeonato Brasileiro. Fora Diniz. Só falando isso. Fora Diniz. Já deu o que tinha que dar. Técnico fraco. Tem que ir embora. Tem que ir embora. É lamentável. Vamos ver se... Eu... Erra, né? Esse passe. Eu não vou... Não sei o que falar, velho. Não sei se... Eu tô mostrando o jogo aqui, galera. Aí depois eu vou... Colocar... No meu canal aí. Se vocês estão de boa, já vai deixando o joinha aí. Comenta aqui embaixo, né? Porque... Tá foda. Desculpa o palavrão aí. Mas tá... Tá difícil, viu? Tá muito difícil. Eu vou te falar uma coisa. Tá complicado demais. Vasco 2. São Paulo 0. É lamentável o que acontece. É lamentável o que acontece. E daqui a pouco vai acabar o jogo, né? Daqui a pouco vai acabar o jogo. E o time do São Paulo não fez nada. Absolutamente nada. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Cadê? Por isso que eu quero que o Diniz, que já vai embora, tá? Seja demitido. Por quê? Eu vou te falar. Olha lá. Olha lá. Vai tocar. Olha. Toca pro Volpi. Como pode tocar pro Volpi? Tá perdendo o jogo? E toca pro Volpi. Tá perdendo o jogo e toca pro Volpi. Esses toquinhos pra trás, velho. É pra irritar. É pra irritar. É lamentável. Olha lá. Trocou pra quem? Eu vou te falar, velho. Não tem como assistir o jogo do São Paulo mais hoje. É pra passar raiva. Pra passar raiva. É pra passar raiva. Infelizmente, essa é a grande realidade. É a grande realidade. Olha lá. 38 minutos e 39. E nada de gol do São Paulo. Continua 2 a 0 pro Vasco. É lamentável o que acontece. É lamentável o que acontece. Infelizmente, essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. São Paulo vai perdendo o jogo. E acha que vai tocar pra trás. Volpi daquele chutão. Que volta pro jogador do Vasco. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Olha lá. Aí esse juiz enrola também, né? Esse bunda sujo aí. Eu vou te falar, velho. É lamentável. Parece que ele tá a favor do Vasco, esse juiz aí. Parece que ele tá a favor do Vasco. A favor do Vasco. É lamentável o que acontece. É lamentável o que acontece. É lamentável. Existe aí. Existe aonde? Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Quando chega perto da área, toquei errado. Isso que eu não tô conseguindo ver direito. Aí o Vasco vai, toca. Aí o Vasco vai pitar mais um gol. Olha lá. Essa é a grande realidade. Essa vai ser a grande realidade. Não vou te falar. Não tem como falar outra coisa. Não tem como falar outra coisa. Não tem como falar outra coisa. Essa é a grande realidade. Tá? Vou te falar. E valeu. Eu vou saindo por aqui, galera. Salve, salve. Até o próximo vídeo. É lamentável. Tchau.